Wilson Alves da Silva Sua idade? 39 anos Você mora aqui há quanto tempo? Aqui? Eu nasci aqui Ah, nasceu aqui, né? Me conte um pouco o que você viu, quando foi o que você viu? Domingo para segunda Essa é o final de semana? Agora, domingo agora passou Então, que dia foi? Domingo? Domingo Sábado foi primeiro, segundo foi Hoje é dia hoje? Hoje é dia três, na segunda-feira Não, foi de domingo para segunda Domingo para segunda Aí depois do dia dois para o dia três Dia três de junho Do ano do nil Que hora? Você lembra o horário? Lembro Eu saí de casa Era 11h40 Da noite? Da noite Com dois cachorros E um espinado nas costas para me esperar Caçar no mato Quando eu chego na frente da casa do meu tio, o Agostinho Que distância dessa hora? Da minha casa dá uns Cem Cinquenta braços Mais ou menos Cinquenta braços Sem metro? Sem metro Sem metro O céu estava limpo? Você lembra? Limpo, do estrelado Que lê para o mato Daí quando eu chego Empareado com a casa dele Eu vi aquele claro, né? Aí eu digo O Agostinho foi dormir Deixou a luz acesa Aí eu digo Aí eu oi Não, mas não é a luz que está acesa É outra coisa Aí eu sigo em frente Mas na frente tem uma caixa d'água Do posto dele A caixa d'água do posto Aí quando eu chego na frente Tem uma casa Eu tenho a luz dele Eu cobria a casa E tem um quintalzinho Que tinha umas cava parida Lá no quintal Aí quando eu emparei O capusteiro do cercado Eu vi o objeto Dentro do cercado Ele estava mais ou menos Com altura de Um metro e meio de altura Do chão Um metro e meio de altura Você se confundiu com a lâmpada É Eu pensei que era a lâmpada da casa Mas não era A lâmpada da casa estava apagada Ele estava na frente da casa? É do lado Empareado com a casa A casa é aqui E ele estava aqui Empareado Vendo o quintalzinho que tem lá Separado Que tamanho era essa luz? Ele tem Ele tinha umas Quatro luzes Primeiro tem uma luz Bem no fundo dele Tem uma luz grande Redonda Da mesma cor? Hum A do fundo Ela é mais branca Sabe? Uma luz branca Agora assim Do lado dele Ele tem um azul Parece que tem uma vermelha Tem um verde Tem uma verde Aí clareia assim de lado Lateral Lateral Aí clareia longe Aí clareia longe Aí alumiou o quintal Alumiou a casa do... Estava lá assim Flutuando Ele estava flutuando Aí quando eu cheguei Ele não estava fazendo barulho nenhum Sabe? Aí quando eu cheguei Na posteira Aí os cachorros correram com medo Aí eu fiquei sozinho Eu com a espinada Tirei a espinada do ombro E armei a espinada Aí tem a posteira Eu botei a espinada Em cima da posteira E mirei E apoiei nele Pra tirar dele Eu digo Não vou tirar não Aí ele entrou Ele flutuando todo o tempo Aí começou uma zoadinha E fica assim Andando bem devagarzinho Assim Pra um lado e pro outro E ele tem Três pés Ele tem um assim Outra assim Outra assim Feito um triângulo Três pés Assim pra baixo Assim E ele é roxinho Dessa cor aqui Dessa camisa Você fala A cor material dele A cor material O material dele Que ele é Dava pra enxergar o material Eu vi com ele Todo dia Como naquele Bem naquela instante A distante Se estivesse mais longe Era pouca coisa Que tamanho Você lembra Ele é do maior Do tamanho Daquele fosco Que tava bem ali Aquele fosco Daquele tamanho Só que ele é assim Ele começa aqui Vai redondo Aí ele é redondo Quando ele chega bem aqui Ele vai bem assim Aí tem um biquinho Ele tem um biquinho Fá assim E volta aqui Aí é redonda Aí é redonda Vai lá Vai lá Vamos tomar Então é assim Mais ou menos Do tamanho Do tamanho Do um fosco Só que ele é redondo Com aquele bico Mas é pequenininho Do biquinho Ele tem tipo assim Umas coisas Parafusas assim Para quem fosse arrebitado Não tem aquelas arrebitas Assim quadradinho Desse tamanhinho Como quem fosse assim Arrebitado Uns arrebites Arredor Tem de ver Que tem um arrebit Que pode trouxer Assim com a chave E desmontar aquilo ali É dessa altura Assim Estreitinha Aquelas janelinhas Mas é Parafusas de arrebites Eu vi logo de longe Bem perto Eu tava olhando É de arrebites Aquilo lá Eu trabalhei com arrebites E eu vi lá Tava tão perto Que eu vi ele todo Sim Aí ele começou a fazer Esse barulho Aí ele fez esse barulho Aí ele foi subindo Porque ele tava muito baixo Os pés Ele tava com arrastando no chão Os pés em meio Parece que ele ia baixar né Se eu não chego Aí ele foi subindo 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 Quando ele ficou Mais ou menos Com uma altura De dois metros Dois metros e meio Aí ele foi saindo De dentro do cercado Aí ele passou Por cima da outra cerca Aí ele saiu Aí aberou uma rede de fio Que vai pra casa do meu primo Que é o Chicanal Aberou naquela rede de fio Aí ele saiu Quando ele chegou junto ao açude Aí ele subiu assim Da costaneira Aí quando ele foi subindo Aí apagou a luz Aí eu vi só aquela telefona saindo Aí ele foi embora Aí eu saí atrás dele Saí, saí, saí Aí de lá eu fui caçar Minha viagem Fui caçar normalmente Andei a sete Cinco e meia da manhã Tinha alguém nessa casa Você chegou? Do tio Augusto Sim Quando eu cheguei lá Tá tudo pagado Aí eu comecei a gritar Tio Augusto Tio Augusto Tom e pro Augusto Rapaz vem aqui Vem ver aqui esse bicho E eles falaram Que ouviram todinho E não abriram a porta Pra ir lá pro Taio Não abriram por quê? Com medo Ah, com medo Eles falaram que tava com medo Que isso tava tanto Eu gritar, né Chamando por eles E eles ficaram com medo E não abriram a porta Aí quando foi De manhãzinha cedo Ele foi lá em minha casa Me procurar Aí ele deixou um recado Pra mim na casa dele Aí eu cheguei lá Ele falou Meu filho Que barulho era aquele De igual a época Foi eu que cheguei aqui E o pessoal Fala que ele disse Com voador Tava dentro do seu quintal Rapaz Dentro, baixado Que não dava um metro Pra ele chegar no chão Os pés dele Tava quase topaz Nos campos Que o rejeito Tem assim Você chegou Um outro dia Quando o de Clarão Chegou a ir no lugar Eu fui lá Viu alguma marca no chão? Não tinha marca no chão Só aonde ele tava Com uma que assim Que ele levou As folhas assim Pro lado, né Aquele lugar que ele ficou Ficou mais lindo, né Mas não chegou a ficar Queimado Não, não queimou Coisa nenhuma E pra acabar De cobrir atrás Aquele que ele não ataca Ninguém Eu não acho que ele ataca Porque ele cara Me vê que ele não é certo Só se tiver alguém Não é certo Porque eu tava Tão perto dele Mas aqui nessa estante Vinha aí, rapaz Dá uns 7 metros, 5 10 metros 10 metros Talvez não dá 10 metros Se eu fosse de dia Eu ia mostrar lá Não dá 10 metros não Naquela posteira Pra onde ele tava Não dá 10 metros Me diz o seguinte Essa luz Chegou a A me encodear Não A suave A luz suave Suave A bocona que desce Alumeia tudo no chão Você acha uma agulha Tudo E aqueles farol Que sai assim Alumeia com distância De 30, 40 metros De distância Aquela luz Ela sai assim Verde Umas, marrom Parece que é 4 a 6 Lantas Um dia no meio Por lado assim E ter o farol no meio O farol no meio é bom Essas luz Elas clareavam De uma vez Ou elas ficavam Uma Ela não tava piscando Elas tava todo tempo ligadas Assim Claridade só Claridade só Uma de uma conta De outra De outra De outra Pra fora E uma Que é mais esbranqueciada Dê no meio Assim Alumeia no chão Você lembra o tempo Que demorou isso aí Ele ficou O tempo que eu fiquei lá Eu fiquei a faixa De 4 a 5 minutos Olhando pra ele E ele lá Parado Como a quem Tivesse posado no chão Mas ele não tava posado Porque eu tava vendo os pés Ele Os pés dele tava Nessa altura assim no chão Mas não tava posado no chão Ele tava alto no chão Futuando Aí Quando eu cheguei Peste dele Foi que ele começou a fazer o barulho Depois que eu tava vendo ele Ele começou E zoaram aí Começou As horas Começou baixo Começou a aumentar As doadinhas Aí Quando eu Eu acho que me perceberam Que o dia ele foi levantando Bem devagarzinho Suavezinho Suavezinho Subindo 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 E olhando pra ele Olhando pra ele Aí eu vi o mesmo O fundo dele Ele era dessa cor Era dessa cor Marronzinho Bem marronzinho Só as janelinhas Que tivessem umas pintinhas Brancas Por o meio Umas pintinhas Bem miudinhas Tava assim O tamanho de um carocinho Umas pintinhas Brancas Por o meio Assim Mas o resto Era todo roxinho Até os pés Ele era roxo É três ganchos Que ele tem Assim pra baixo Esses pés Eles ficaram Na posição Até que ele foi embora E se recolher Até na hora que eu vi Da altura que ele saiu De mais ou menos De dois metros Pra cima Ele ainda tava pendurado Agora da hora Que ele saiu pra frente Que ficou longe de mim Eu não sei se os pés Sumiram Ou se é alguma coisa Primeiro Quando ele subiu Ele subiu na velocidade Rápida O pé subiu tão devagar Que eu saí bem acompanhando A pista desse Ele subiu Ele chegou a balançar Quando ele subiu Assim Não Ele saiu normal Ele levantando Bem devagarzinho Ele só balançou Quando ele tava Fazendo aquela soadinha Ele parecia Ele ia lá E voltava assim Na frente E eu olho pra ele Aí ele foi subindo Subindo Quando ele chegou Na altura certa Ele parou de andar De qualquer forma Aí ele saiu Aí ele saiu bem rápido Aí foi rápido Aí ele saiu bem rápido Ele saiu assim Uma velocidade Assim Como uma pessoa Que vai saindo Assim numa bicicleta Aí ele saiu E eu ainda saí correndo Assim acompanhando ele Assim um bocado Mais ou menos Uns 20 metros Aí ele Aí tem um açude Aí ele saiu assim Por cima do açude O açude é grande O açude é grande Chega Pé de pau A vento Maria mora Essas coisas Aí ele saiu Um açude é assim Aí ele entrou A costaneira Assim Aí ele apagou Demato Aí depois ele chegou A costaneira Assim já no meio A costaneira Aí ele apagou a luz Aí eu não vi mais nada Aí só ficou Ficou uma tochinha Acho que não sei Que lá Foi aquela Bem miudinha Aí via só Aquele foguinho Aquele foguinho Do jeito que ele Aquele foguinho Ia clareando Mas bem miudinha Uma coisinha Assim Aí ele